Eu estou recebendo aqui no estúdio o Eduardo Coutinho, ele é escritor, artista plástico e vai lançar neste sábado na casa de Antônio Conselheiro, a partir das 18h30, o seu livro Eulália, e ele vai falar um pouquinho mais sobre essa obra. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem? Tudo bem, Alistair. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da entrevista. É isso, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Coutinho do Rego, sou aqui de Kixaramubim e estou estreando agora na literatura com o meu primeiro livro, um romance, intitulado Eulália. É um romance de cunho regionalista, é uma história que se passa na Kixaramubim antiga, ali na primeira metade do século XX, e ele vai contar a história dessa menina Eulália, a aventura dela, que ela vive nesse período. O lançamento vai ser amanhã, na casa de Antônio Conselheiro, às 18h30. E espero que quem gosta de literatura, quem gosta de história, quem gosta da nossa terra, de Kixaramubim, o romance se passa aqui, possa comparecer para conhecer o livro, para conversar um pouco sobre literatura e sobre essa escrita, que é a minha estreia como escritor. Eduardo, eu já fiz essa pergunta aqui em off, mas vou fazer ao vivo aqui também, que eu imagino que as pessoas que estão curiosas para saber. Tem essa história dessa Eulália, dessa história da onça na serra, a história do livro tem a ver com essa moça, não tem? Conte aí para a gente. É, já me perguntaram isso, né? Porque a Eulália, protagonista do meu livro, leva o mesmo nome da Eulália, que é aquela história, famosa história aqui em Kixaramubim, da moça que, segundo a lenda, foi morta por uma onça e está enterrada ali no cemitério, tem um túmulo até ornamentado, né? Bem bonito. Mas a história não tem nada a ver. O que bate aí é porque eu tive o insight de colocar o nome de Eulália, justamente quando eu estava pensando na história da Eulália da onça, né? Da lenda. Mas são histórias distintas. Então, o leitor vai se deparar com uma outra Eulália... Isso, uma outra Eulália que vive uma outra história, uma outra aventura. A coincidência é só porque, quando eu estava pensando sobre a Eulália da lenda, eu achei o nome bonito, achei que era um nome que caberia na minha ficção. Perfeitamente. Ô Eduardo, e como foi que surgiu essa vontade de escrever, esse cunho da escrita e o desejo especificamente de fazer a primeira obra, se tornar realidade? Na verdade, essa vontade surgiu a partir de um trabalho que eu desenvolvo junto com a minha mãe e meus irmãos, que eu acho que alguns já conhecem, que é o Quixarão Bim Histórico, né? Que é um perfil no Instagram que a gente tem, que é uma espécie de museu digital e lá a gente faz resgates históricos de fotografias antigas, a partir de acervos antigos. Boa parte do acervo é um acervo familiar dos meus avós, do tempo do meu bisavô. E a gente começou desde novembro de 2020, fazer esse resgate histórico, colocando essas fotos antigas, fotos do século passado, do início do século passado e tentar contar um pouco da história do Quixarão Bim através dessas fotos. E também, juntando o meu gosto pela leitura, pela literatura, me veio, aflorou aquela vontade de contar uma história, uma ficção, um romance que se passasse na Quixarão Bim da mesma época dessas fotos que a gente vem resgatando e postando no Quixarão Bim Histórico. Então, a vontade nasceu da junção desse trabalho histórico que a gente desenvolve e do meu gosto também pela literatura, pela leitura e pela escrita também. Para quem está nos assistindo e que quiser estar lá no próximo sábado, qual o estilo de leitura? Claro, sem contar spoiler, claro, mas a leitura, como é que você imaginou esse romance? É uma fácil leitura, de fácil compreensão? A galera vai gostar de ler? Vai se empolgar? Conta aí um pouquinho. Sim, eu acredito que sim. É uma leitura fácil, é uma leitura rápida. O livro tem 100 páginas, não é uma leitura demorada. Acredito que seja uma leitura gostosa. E, principalmente, para quem é daqui de Quixarão Bim, eu acredito que ela vai se identificar com a história que se passa no livro, com a história da Eulália. Porque outra característica do livro é que muitas das cenas ou de capítulos, eu me inspirei em histórias que os meus parentes mais antigos, a minha tia avó, ela conta, né? Ela já é uma idosa, uma senhora, e ela passa para a gente como era viver na Quixarão Bim do século passado. Então, muitas das histórias que ela me contou, eu me inspirei, não coloquei exatamente, né? Porque é uma ficção e narrei aqui nesse livro. Então, eu acho que vai ser uma leitura bem prazerosa para todos os leitores, porque é um romance regionalista, mas principalmente para aqueles que são daqui de Quixarão Bim e que amam a nossa terra. Então, quer dizer que a gente vai encontrar no livro uma Quixarão Bim que talvez não exista mais, mas está na lembrança e no coração da gente, né? Uma Quixarão Bim que já não existe mais, mas que está na lembrança ainda de muitos, né? Como minha tia avó, minha mãe, meus pais, e que eu acho que é importante, né? A gente que, a geração mais nova, que não conheceu essa Quixarão Bim, que a gente só conhece hoje através de fotos, poder vivenciar um pouco dessa experiência, né? Coisas que não existem mais, costumes que não existem mais, podem ser vivenciados novamente por meio do livro online. Eduardo, esse trabalho que vocês têm feito no Instagram, esse museu digital, isso também ajuda a instigar um pouquinho sobre a preservação do patrimônio da cidade, né? Essas memórias são importantes, mas preservar o que ainda restou, isso é um sinal também de que vale esse registro e a importância dessa preservação, seja dos prédios físicos em si, mas das tradições, das festas e das memórias das pessoas que por essa cidade passaram, né? Sim, é verdade. No nosso perfil, que eu chamo de museu digital, porque não deixa de ser um museu, né? Está preservando ali a história. A gente pode observar muitos prédios que não existem mais, fotos de eventos e costumes que já não existem mais. Então, é uma forma de preservar e mostrar para a população a importância de ter um trabalho de preservação. A gente vê, às vezes, um prédio tão bonito que existia na Xerambim e fica se imaginando o que deixou derrubar esse prédio, por que fez isso, né? Onde falhou, onde faltou ali um esforço de preservação. Então, eu acho que tem essa importância esse trabalho. E tem um fato interessante, uma foto específica que vocês publicaram, que é de um... Acho que é um menino pulando, assim, do prédio. E aí, vocês, através de um software, vocês... A foto é preto e branco e vocês... O software ajuda a entender que tipo de cores poderiam ser. E você vê a imagem de uma outra perspectiva. Isso também traz uma nostalgia muito grande nas pessoas, né? De imaginar como eram os tempos daquela Xerambim, que não existe mais. Isso traz também uma lembrança muito saudosista, mas muito importante para o registro da memória da cidade, né? Sim, essa foto é muito bacana. Eu acho ela uma das mais significativas e mais bonitas, porque ela tem até uma plástica, né? Se eu não me engano, é aqui o Manézinho, que ele salta de cima do posto Esquefe, né? Pois é. A gente fez até um vídeo, um mínimo documentário, e ele contando como foi aquele momento para ele, foi bem bacana. Tem lá a foto, que chama o Bíblio Histórico, e tem o próprio Manézinho, que foi o protagonista da cena, contando como foi para ele viver aquele momento. É, muito legal, gente. Se você der uma passada lá, é Kixarambim Histórico no Instagram, você bota lá para pesquisar e você vai encontrar o trabalho. É muito legal. Siga e acompanhe. E compareça. Sábado, reforçando o serviço. Sábado, às 18h30, na casa de Antônio Conselheiro. Espero todos os Kixarambienses que compareçam nesse evento, que acho que vai ser muito bom para a literatura, para a cultura daqui da nossa cidade. E quem quiser adquirir o livro, vai encontrar lá para comprar? Sim, quem quiser adquirir, a gente vai ter os exemplares lá à venda e adquire o seu lá no local. E se não puder ir e quiser o livro, tem como adquirir na internet ou fazer algum e-mail, alguma coisa? Sim, na própria página do Kixarambi Histórico, eu disponibilizei lá o Pix para pagamento e a pessoa informa a sua residência e a gente manda pelos correios. Perfeitamente. Então, reforçando o serviço, amanhã na casa de Antônio Conselheiro, às 18h30, lançamento do livro Eulália. O Eduardo Coutinho vai estar por lá e vai, inclusive, fazer a assinatura, autografar lá o livro. Vai ser um par de papo também sobre a história. Vai ser bem interessante você ser convidado. Está aí um bom programa para o sábado, comecinho da noite, final de tarde, comecinho da noite, aqui na casa de Antônio Conselheiro. Eduardo, muito obrigado pela presença, tá? Obrigado. Eu que agradeço, Alistair.